Está no outro. Nossa, mas... Cadê? Eles estão? Nossa, eles estão fazendo isso. Você viu o saldo da vez? O Adan... Está andando finalmente. Nossa, que feio. Olha, eu tenho falo... Olha o seu olho velho como que é. Olha o seu bicho. Olha lá, olha lá. Esse bicho é feio. Não, não tem. Como foi dourado? Vamos, irmã. Ai, ele é velho. Olha, olha a gente. Olha lá. A bucha. Olha lá. O que é que é? O que é, não quero dizer. Tentaram uma corzinha? O que é, não quero dizer. O que é, não quero dizer. O que é? O que é, não importa? Obrigada. Obrigada. Obrigada.